Fala aí galera, entro bom aqui, quem você fala é Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo desse canal Seguindo aqui com uma notícia que apareceu no anúncio oficial, ok? Venha ser nosso parceiro Espera carregar Pronto, vamos lá A equipe Asa de Cristal 2 está abrindo novas vagas para parceiros youtubers ou streamers Que desejam gravar vídeos relacionados ao jogo Assim podendo fazer sorteios de itens e cristais em live O recrutamento se abrange para jogadores de outros jogos que tenham interesse em lançar novos conteúdos E não apenas para quem joga Asa de Cristal 2 atualmente O pagamento será feito em moedas de jogo, cristais E será combinado após a seleção dos novos parceiros Se você não é youtuber ou streamer e tem algum amigo que curta fazer esse tipo de trabalho Você pode indicá-lo a se inscrever, perdão, ok? Vamos lá Vamos lá se inscrever Já tem uma galera aqui já se inscrevendo Vamos lá então O GMV aqui Pessoal que já postou, por favor, editar a postagem adicionando o link do canal Obrigado Uma informação útil Vamos lá, vamos responder Aqui Deixa eu voltar aqui rapidinho E vou copiar isso aqui Para ficar algo mais organizado Isso Vamos demarcar essa opção Vamos colocar aqui E vamos lá Bom, primeiro nome completo Vamos lá Vamos botar aqui Gabriel Fuligno Ok Aí no caso Plataforma que grava atualmente Vamos lá Youtube Dois pontos Vamos abrir aqui o meu canal Fechar Até uma diquinha para vocês que querem colocar link no foro é assim Vocês clicam nessa opção Você coloca o link E bota Canal Gabriel Fuligno Pronto Vamos dar Submit Ok Ficou bonitão aqui Bonitão Vamos lá Era para botar o link do canal embaixo Mas de boa Vamos aqui Dar um espaço Não tem problema Vamos botar aqui Pronto Minha idade Eu tenho 34 ainda Mas agora em julho Eu faço 35 Botar 34 Jogar asas de cristal 2 Sim E vou botar também O nome do meu personagem Que é o S 99 Biro Biro E O S 98 Lero Lero Feito isso Pronto Quantidade de inscritos no canal Vamos ver Quanto que a gente já tem aqui 408 408 Pronto Espaço Qual jogo você grava atualmente? Asa De cristal 2 Tem Para gravar 3 vídeos por semana Sobre a de cristal 2 Já Gravo Dois por dias Que a gente está ganhando Já gravo 14 Vídeos Por semana Pronto Tem outros meios de divulgação de jogo? Redes sociais? Sim Tem Vamos lá Tenho dois grupos E a página Vamos abrir aqui o Facebook Grupos Vamos lá Meus dois grupos aqui E a minha página Vamos copiar aqui Vamos lá Página Facebook Vamos colocar Vamos colocar de forma mais organizada Vamos clicar aqui Aqui Submit Não era isso que eu queria fazer não Mas de boa Deixa eu apagar aqui Aqui que eu queria Aqui Página Facebook Pronto Agora foi Grupo Grupo 1 Não é aqui Gabriel Você está loucão É aqui Grupo 1 Link Pegar aqui o primeiro grupo Está com 19 mil Olha Peguei 409 Só essa Só que só depois que eu tenho voltado a gravar Aí está top Vamos voltar aqui Não é isso Gabriel É Esse aqui Aqui E Grupo 1 Isso Feito isso Aqui Agora vamos de novo Link do segundo grupo Está com 1300 Vamos fechar agora Pronto Aqui Grupo 2 Pronto Aqui direitinho E o número do QQ Que na minha opinião É o mais trabalhoso Porque Como ele é em chinês Ele acaba dando muito problema Espera aí Só um minutinho Vou pegar ele aqui Voltando aqui pessoal E aqui o não menos importante O número do QQ Que na minha opinião Foi o que mais deu trabalho de fazer Vamos por aqui Para ficar mais bonitinho agora A gente vai fazer assim Aqui O verde não combina Com vermelho Vamos botar azul É Botar azul Assim 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 A idade Aqui Por assim Dar um espaço Aqui Vou botar aqui Por aqui Por aqui 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 Opa 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 O que não está funcionando? Eu hein Aqui Não Aqui Isso Agora sim Foi Azul Os links Acho que não fica Mas deixa eu ver se fica negrito Ah Fica negrito E E o numerozinho aqui Azul Foi tudo Foi tudo Bom Essa aqui é a minha inscrição Deixa eu dar um participar aqui E responder Vamos ver se vai ficar direitinho Ficou direitinho Ficou meio longo Mas Ficou direitinho Deixa eu ver se dá para melhorar aqui Aqui Ficou com a opção de espaço Sai isso aqui mesmo Até aqui Isso E editar Tópico Olha Cobinhamos Nome completo Plataforma que atualmente grava O canal Gabriel Foligno Do canal Está aqui Ficou errado ali Embora ali Que eu sou meio perfeccionista Então vou fazer o bagulho direito Aqui Aqui E pronto Vamos ver se fica agora Não está ficando Por que Jeová Você não quer ficar Jeová Vou botar dois espaços Pronto Vamos ver se vai agora É Agora foi Aqui Tá Ficou direitinho O número do que é aqui lá embaixo Bom gente Eu me inscrevi Quem sabe aí a gente não Tenha uma oportunidade dessa E Olha E coloca o nick Do seu personagem também Por favor Viu Pensei nisso também Antes de eu já me falar Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vamos torcer aí Que se a gente for selecionado Provavelmente vão ser mais eventos Para vocês E Eu espero que vocês gostem Tá Não se esqueçam de se inscrever no canal Vamos aumentar isso aí Vamos fazer Sei lá Vocês sabem que o próximo O próximo sorteio agora É de 500 inscritos A gente já está em 408 Então se vocês se inscreverem Bastante aí Rapidinho a gente bate essa meta Ok Muito obrigado Olha a galerinha Partiu Fui Tchau Tchau